Era uma vez a história incrível da minha novela, que é de da minha vida. Esse é meu pai, Felipe Brás. Ué? Mas o seu pai não é o Felipe Roque? Sim, mas na novela. Essa aqui é a minha mãe, Ellen. Ellen? Mas a Ellen não é sua melhor amiga? Sim, na novela sim. Mas na vida real, a Ellen é minha mãe. Nossa, que incrível. E esse aqui é o Bernardo. Já sei, já sei. Ó, o Bernardo, o pai do Romeu, né? Não, o Bernardo é meu irmão e o Romeu é meu avô. Como assim? Mas o Romeu não é o crush da Julieta? Bom, na novela sim. Mas na minha vida real, a Julieta foi minha bisavó, que agora mora lá no céu com Deus. Deus? Quem é Deus? Ah, esse aí foi quem permitiu eu viver a história da minha vida na novela. A infância de Romeu e Julieta. Bem-elerada do Huangu e Julieta. Veira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.